Desde que eu joguei duas paixas seguidas contra o Quindinho, eu dei a perra ban Catarina, velho. Quindinho muito bom e muito chato com essa campeã. E sabe o que é o pior? Nenhum outro mono Catarina faz o que ele faz, sabe? Só ele. Mas eu não quero cair contra ele. De Catarina.